Às vezes nós passamos por lutas tão grandes E nos faltam palavras para pedir a misericórdia do Senhor Mas mesmo nesse momento É importante que nós busquemos lá dentro do nosso íntimo Aquele que nos ama e nunca nos abandona E entreguemos a ele toda a nossa ansiedade A luta vai passar, amém? Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Tentou-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como um sinal Como um sinal Que Tu estás Não recorra Não recorra a nada E a ninguém Somente ao nosso Deus Ele não falha Oh Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença Em meu ser Sou eterno dependente Um ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Como as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me 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 Porque às vezes Não consigo Nem falar Perdoa-me 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 Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar E coaches Como um sinal Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Com oesto hips A narra-me Com o Afonso Neste lugar Não perca a fé Nunca. Mesmo sem palavras. Amém.